Declarações da Semana em Salmo 2 Respira fundo comigo três vezes Última respiração, vamos lá Agora, repita comigo Eu me alegro no governo majestoso e poderoso do Reino dos Céus Que está acima de todos os reinos da Terra Eu escolho hoje, amanhã e depois A ver o Reino dos Céus governando absoluto Sobre o governo do meu país Eu escolho derrubar fortalezas mentais De imaginação vã na minha mente Eu escolho derrubar essas fortalezas Hoje, amanhã e depois Eu ofereço a minha imaginação Ao Espírito Santo Para ser santificada Eu rejeito imaginações vãs Eu rejeito e quebro todo o laço de imaginação De pobreza, de escassez, de doença, de desemprego Eu rejeito e quebro toda a imaginação maligna De rejeição, de desvalorização pessoal Eu rejeito e quebro toda a imaginação de solidão De inadequação, de confusão mental De não pertencer Eu decreto e declaro que eu tenho a mente de Cristo Eu posso ver as situações a partir do prisma que Deus vê Eu tenho a mente de Cristo Quando os meus inimigos se levantam contra mim Dizendo Rompamos as suas cordas E sacudamos de nós as suas amarras O meu Pai, que está no céu, ri deles Sim, o Pai, Jesus e os anciãos zombam deles Deus Pai, despacha sua palavra de poder E os meus inimigos são abalados Eu sou ungido ou ungida do Senhor Eu sou ungido ou ungida do Rei dos Reis Eu sou ungido ou ungida do Senhor dos Senhores Quem pode me fazer o mal? Eu proclamo e decreto hoje, amanhã e depois Que eu sou filho de Deus Eu decreto hoje, amanhã e depois Que eu sou filha de Deus E o Pai hoje me gerou nele Em Cristo Eu sou geração de Deus Eu sou nascido, nascida de Deus Eu sou um com a divindade O meu Pai me disse Pede-me e te darei as nações por herança E os confins da terra por habitação Eu ouso pedir até mesmo as nações por herança hoje Pois o cetro do Rei e o favor do Rei estão sobre mim Eu tenho o favor de Deus na minha vida Eu sou abençoado Eu sou abençoada Eu, na unção de Deus No poder do Espírito Santo Esmiúço com uma vara de ferro Toda a negatividade Toda a malignidade Que se levanta contra mim hoje, amanhã e depois Eu, na unção de Deus Despedaço e quebro os meus inimigos Como um oleiro quebra um vaso de barro Eu quebro os meus inimigos Hoje, amanhã e depois A unção de Deus está em mim A unção de Deus está sobre mim Eu sou ungido de Deus Eu quebro os meus inimigos Como alguém quebra um vaso de barro Eu sou prudente Eu me deixo ser instruído e guiado pelo Espírito Santo Eu sou guiado pelo Espírito Santo Eu ouço a voz do Senhor e obedeço a Sua Palavra Eu sirvo o Senhor com temor e tremor Eu sou filho Eu sou filha Eu sou herdeiro de Deus E Deus meu Pai Não negará bem algum a mim As promessas de meu Pai São sim e amém em Cristo Jesus Eu sou feliz Pois confio no Senhor Eu sou bem-aventurado Pois confio no Senhor O Deus da minha salvação Eu sou filho Eu sou herdeiro de Deus E Deus não negará bem algum a mim Eu me deixo ser instruído pelo Espírito Santo Eu me deixo ser guiada pelo Espírito Santo Eu sou prudente Eu estou na unção de Deus E a unção de Deus está sobre mim Para esmiuçar Como uma vara de ferro esmiuça Toda a negatividade E malignidade Neste dia contra mim Eu sou filho Eu sou herdeiro de Deus E Deus não negará bem algum a mim As promessas de Deus Meu Pai para mim São sim e amém Em Cristo Jesus Salmos 2 1 a 12 Por que se amotinam as nações E os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam E os governos consultam juntamente Contra o Senhor e contra o seu ungido Dizendo Rompamos as suas ataduras E sacudamos de nós as suas cordas Aquele que habita no céu se rirá deles O Senhor zombará deles Então lhes falará na sua ira E no seu furor os atordoará Eu, porém, ungi o meu rei Sobre o meu santo monte de Sião Proclamarei o decreto O Senhor me disse Tu és meu filho Eu hoje te gerei Pede-me E eu te darei as nações por herança E os fins da terra por tua possessão Tu os esmiuçarás com uma vara de ferro Tu os despedaçarás Como a um vaso de oleiro Agora, pois, ó reis Sede prudentes Deixai-vos instruir Juízes da terra Servi ao Senhor com temor E alegrai-vos com tremor Beijai o filho Para que se não ire E pereçais no caminho Quando em breve se acender a sua ira Bem-aventurados Todos aqueles que nele confiam Salmos 2 1 a 12